Dia pra dia, tô pronto pro jet Cheio de autoestima, tô certo, tô leve Levando a vida do jeito mais suave As minas se entregam na jogada de mestre Manda buscar, manda buscar O melhor que há, o melhor que há Vamos se endoidar, vamos se endoidar Traz o rujinho pra nós brindar Hoje é sem calor, hoje é sem calor Mais mulher pra experimentar Nós tá o terror, nós tá o terror Tipo caçador, nós vai caçar E o mundo explorar, a melhor coisa não há Se vocês querem gostar É só me ligar, eu vou aí buscar Querem o crush, tá tendo Já tá na planta acendendo Puxa a frente, passa, deixa a fumaça subir, subindo Elas tão se enlouquecendo Mais um pouco tão querendo São da vacação, da garração Luz mais louqueira Luz mais louqueira Luz mais louqueira Luz mais louqueira Dia pra dia, tô pronto pro jet Cheio de autoestima, tô solto, tô leve Levando a vida, do jeito mais suave As minas se entregam, na jogada de mestre Mando a buscar Mando a buscar Mando a buscar Iê, Iê, Iê cannabis A pitaquinha Humigre Iê, 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 Ioo, vamos se entoitar Iê, 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 Iê Uou, ya, ya, ya Uou Esse é um chute na cara, na cara da sociedade Uau, 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 uau O Brasil regal, yeah Só por isso nessa porra Uau, uau, querem o custo atendo Jeta na planta acendendo Puxa a frente, passa, deixa a fumaça subir, subindo Elas tão se enlouquecendo Mais um pouco tão querendo São da barração, da garração Os maloqueiros Os maloqueiros Uau, uau, uau Dia após dia Tô pronto pro jet Cheio de altíssima Tô solto, tô leve